Fala. Alguém ia falar alguma coisa, não falou não. Galera, vou criar o comboio, hein? Se você não tem o mesmo mapa do que eu, são três mapas só que a gente tem. Gabi Peixe. Marcinha mandou dois reais. Mandou dois reais o Marcinha. Teste, teste, teste. Tá me escutando, Gabi? Tô. Se tiver, você deu a bunda pro chato. Vai se fuder, seu filho de uma puta. Aqui eu falo palavrão mesmo. Criei comboio, hein? Não tem senha na sala. Não tem senha na sala. Comboio criado. Nós estamos aqui. Ah, eu acho que eu tava em algum trabalho, hein? Com alguém. Puta, eu não vou abandonar o trabalho, não. Vou terminar isso aqui, mano. Se alguém conseguir entrar, eu vou conseguir ouvir pelo jogo, se pá. Eurotrunk simuleto? Não. Não é não. É farm simuleto aqui, mano. Hipopótamo simuleto. Travou. Trintão. Sim, bora que só o começo. Rafael Delas mandou dois reais. Opa, fala. Gabi, você já tomou aquele sorvete coquedol? Minha avó quer dar pra você comer ela nove. Que isso? Não gosto de velha não, mas eu sou muito bem casado. Quem tiver aqui... Atenção, atenção do comboio. Só entrar aí pra falar, hein? Eu vou com o caminhão quebrado assim mesmo. Tá faltando só 120. Tem alguém aqui perto de mim, mano? Lucas? Você tá aí? Alguém conseguiu entrar na sessão? Deixa eu fazer o seguinte aqui, aproveitar que eu tô freando. Vou apertar F7, não. F1. F4, não. F9. F3. Ajustar os assentos. Beleza. Mal funcionamento do veículo. Esse veículo vai ter que chegar até os 100 km. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Ele vai ter que buscar. Quero nem saber. Tô nem aí. E eu vou na contramão. É só não bater, pô. Porque se eu perder essa carga aqui e começar o autocomboio, agora eu tô fudido. Não acerta meu veículo, não. Onde que eu tô, mano? Em que cidade? Cadê? Eu não tô vendo ninguém aqui no meu... Cadê a galera? Alô, alô, alô. Tem alguém ouvindo? Alô, alô. Alô, alô. João Pessoa? Não, onde que eu tô aqui? Eu tô em Montenegro, Jaru. Onde é isso? O que é isso, mano? Vê que tá desligando. Vizão, vizão. Opa. Aí, ó. Beleza. Eduardo se conectou, PF se conectou. Quem tiver o Rotran aqui e os mapas... Alguém tem o Rotran que não sabe os mapas que eu tô jogando? Eu tô em Rondônia, é isso mesmo, ó. Vamos ver aqui em cima. Eu tô em Jaru, Cacoal. Vou terminar. Eu tô a 120... Não sei se vocês estão na mesma estrada que eu aqui, velho. Eu tô a 3 horas. 3 horas? Não, então é melhor esperar acabar esse comboio aqui, né? Vai acabar rapidinho. Se você pegar outra carga, eu pego também. Melhor. Melhor, melhor, melhor. Chat, deixa eu fazer a pergunta. Eu tava vendo o Coringa comentar sobre dirigir 24 horas. Tem como, nesse mapa aqui, a gente fazer um comboio de 24 horas? Seria doideira, eu acho. Existe alguma estrada? Aí é tipo nível real, não? Olha. Como é? Meu caminhão tá quebrando. Olha, eu consigo ouvir todos vocês, hein? Cara, que caminhão. Cheguei em Jaru. Alguém mora nessa porra desse lugar velho aqui? Se morar, já pede mudança. Fala, mandaram beats aí que eu tô ouvindo. Vamos ver. É, isso aí. Mandaram e foda-se. Ah, vou furar sinal mesmo. Quero saber não. Fala quando pega esses mapas, Gabriel. É, Lucas, passa o nome aí dos mapas, mano. Se você quiser passar o link. Calmou, calmou. Não posso bater. Ih, meu caminhão já tá tortão, mano. O caminhão tá só a lata. Tá no vermelho. Falta 60 km só, mano. Vai dar. Cara, engraçado. Esse mapa, ele parece que as quilômetros de letragem é muito curta. Eu tava faltando 120. No outro, 100 quilômetros. Eu andava quase como se fosse 100 quilômetros na vida real, mano. Esse aqui, ele desce os quilômetros de letragem muito rápido, ó. É tudo perto, sabe? Olha que bizarro. Não, essa escala aqui tá bem fraca, na real. Ela podia ser um pouco escala... Essa aqui deve tá 1 pra 100. Top 12 da nave. Ouro preto? Quem mora em olho preto? Vou dar uma freada aqui. Porque eu não quero capotar, senão é F. Mas o sinal eu vou furar. Não tô nem aí. Lá aquela reduzida. Combustível tá de boa. Você descobriu uma agência de recrutamento. Tá. A rua da minha casa só se chama assim. Hã? Olha, tem algum bicho morto aqui no meio do caminho. Ah, é lixo. Eu tô passando até mágica. Ah, eu tô chegando aqui. Falta... É... Três minutos pra eu chegar aqui. Meu caminhão desligou. Meu caminhão... Que isso! Não brinca nesse breu. Eu não fico aqui nesse meio do nada, não. Ah, doido é, bicho. Cara, é muito maneiro. Porque a galera pode jogar comigo, mano. Se vocês quiserem entrar aí, tem vaga pra quatro pessoas só. Tô chegando já. Tô chegando aqui já, hein. Vou escolher o próximo, hein. Opa, gabudo. Beleza. Fui quase, tá? GG. Beleza. Beleza. Muito bom. Vamos lá. Comboio. Galera do comboio aí. Não. Nós vamos pegar... Nós vamos pegar agora... Nós estamos aqui por Rondônia desbravando. Então eu quero descer mais. Eu vou pra... Eu vou... Nós vamos pra peixe fresco aqui. Todo mundo pegando peixe fresco. Paraná pra Vilena. É isso? Vilena. Nós vamos fazer isso aqui. Depois vamos subir pegando Pará, se pá. Nós vamos passar pra pé do Mato Grosso. Subir Guaraná, Serra do Cachimbo. Ih, só tem maconheiro. Cachimbo, é. Nós vamos tentar rodar aqui o Brasil. Peixe fresco pegando. Quem não tem o trabalho aí já prepara. Opa. Gabi, domingo é aniversário do meu filho de um ano. Não vou conseguir ver sua 54. Bom, parabéns pro seu filho, irmão. Seu filho com certeza maior. Que isso, mano. Relaxa. Cadê? Conseguiram pegar o comboio? O comboio não, né? Ah. Tô carregando peixe. Esse caminhãozinho da Mercedes aqui, acho que é bom, hein? Deixa eu ver, ó. O PF já pegou. Já tá aqui perto de mim. Não consigo pegar porque não tem habilidade, hein? É, realmente. A gente sabe que você é ruim de volante mesmo. Mas você não consegue pegar como assim? Pega a foto foi você, amigo. Mas é porque eu não tenho carga de longa distância, tá ligado? Pô, você é um animal, né? Por que você não tenta habilitar aí? É, porque essa conta aqui é nova, né, cara? Por causa dos seus modos. Ué? Ninguém mandou ter conta nova, mano. Puta que o pariu. O PF tá aqui comigo. Cadê o Lucas? Lucas não tá no jogo, não? Tá me ouvindo aí, PF? Também não tem microfone, filha da puta. Tá jogando o Leotrunk sem microfone? Damos o Pina, mandou dois reais. Olha, ele tá ali, ó, o VF. Aperta F3 para melhorar o minimap nas viagens. Coloca preço por quilômetros pra baixo. E. Beleza. Ó, o Lucas botou o mod aí. Se vocês quiserem saber o mod que eu tô usando, só baixar aí. Nós, top 12. Nome da missão. Como é que é o nome aqui? Peixe fresco, né? Vou puxar aqui, hein, mano? Agora não consegue logar? Beleza, vou fazer isso aqui com o PF. PF é o seguinte, o último a chegar aí, mano. Foda-se. Quero nem saber, não. Vou chegar primeiro que você, seu pau no cu. Vou chegar primeiro que ele. Aqui é uma corrida. Não adianta não, PF. Você não vai me passar. Você não tem a manha. Passei a manha. Você tá usando automático, né? Se você estivesse usando câmbio, eu queria ver. Ele tá usando... Ele tá usando... Ele tá usando automático. Usando automático até minha avó, seu filho da puta. Eu vou te passar, caralho. Otário. Mano, o caminhão dele não tá normal. Que isso, mano. Mano, eu vou passar ele, velho. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Eu vou te passar, PF. Tu acha que tu tá usando câmbio automático? Tu é um caminhoneiro de merda. Caminhoneiro que usa câmbio automático é um caminhoneiro de merda. Mais ou menos em quanto que eu mudo a marcha aqui? É que esse caminhão é da Mercedes. Ele é diferente, velho. Nome da sala tá Gabi Peixe. Ele não vai tocar, não. Aí, ó. Se fudeu agora. Consegui engatar melhor do que ele. Presidente me disse descoberta. É, tá batendo aí, Befe? Vou buscar, hein? Tô chegando, hein? Vai dar pra tu, não. O manual sempre ganha, caralho. Olha ele. Caralho, vai, porra! Se vier carro, fudeu. Ele tá sendo humilde. Ele tá sendo humilde. Vou passar. Joguei pra lá. Vai aí, meu camarada. Você só vai ver a traseira do meu veículo agora, hein? Fica esperto, hein? Olha lá. Joguei pra fora e os caralhos. Tamo junto. Nunca mais o SPF vai ver meu veículo, tá? Agora é só eu na reta aqui. Caminhãozinho ruim esse, hein? Não, calma aí. Vamos que vamos, caralho. Cara, irmão, você não tá sabendo passar a marcha, não, cara? Desenvolve essa porra aí, mano. Esse caminhão não tá andando, não. 95 km por hora. Dá pra deixar a décima primeira? Nome da sala tá escrito GAB. Atenção, atenção. Tá escrito... Ah! GAB Peixe. O cara foi humilde com você? Eu quero que ele, a humildade dele vá pra casa do caralho. Eu sou um bom piloto, ele não sabe ser um bom piloto. Comigo é assim. Eu sou o motorista mais desumilde da face da terra. Eu tô numa estrada de Rondônia. Às 23h51 da noite. Por incrível que pareça, tá quase igual ao horário real. Olha aqui como é que é Rondônia. Só tem mato nessa porra. Se eu tiver com vontade de cagar, eu cago no mato. Se eu quiser mijar, eu mijo no mato. Se eu quiser comer, eu como no mato. Se eu morrer, eu morro no mato. Porque não tem nada. E ele tá ficando distante, hein? Eita, porra! Mano, que... Botei a 11ª aqui pra desenvolver melhor, mano. Ah, tô começando a ficar esperto aqui, hein? Olha, 100 por hora. Será que dá pra passar, mano? Filhado de da puta, mano. Olha o trânsito que veio, mano. O PF vai me alcançar, velho. Eu peguei um trânsito. Deu sorte, hein, PF? Eu peguei um trânsito. O PF tá vindo trem balando aqui agora. Cara, que azar, mano. Fala, Gabi, teu lindo. Irmão, você não tem idade pra pilotar, não, velho. Não, primeiramente já tem um G920 aqui. Tô no manual, tá? Tô melhor que tudo. Não, mas tu não tem idade pra pilotar, não, mano. Tá errado isso aí, velho. Coro pra mim, tu vai ver. Com o meu caminhão próprio. Não, caminhão próprio é melhor do que o que não é, porra. Do que o meu. Fica quietinho, vamos ver. Mas o quê? Claro que o seu caminhão é melhor do que o meu, animal. Porra! O seu caminhão não é de trabalho. Não, meu caminhão é pra trampo, é pra tudo. Calçada? Irmão, eu tenho que passar o PE, o PF lá, né? Como eu vou passar ele, eu não sei. Eu passei. Respeito, Enzo. Quantos anos você tem? Tenho treze, cara. Treze anos, mano. E tua mãe deixa você ficar acordado até essa hora? Tua mãe deixa você ficar acordado até essa hora? Ah, até eu passar mal. Se eu não passar mal jogando, tudo bem. Eu queria que minha mãe fosse assim, velho. What the fuck? Mano, que porra. Não, mas é só seis até domingo, tá ligado? Segunda até quinta, eu não tô proibido. Tu tá em que série? Tu tá em que série? Oitavo. Oitavo ano ou oitava série? Oitavo, oitavo. Oitavo ano, sétima série. Não é isso? Não, treze anos é oitavo. Então, só que vocês falam agora que é ano. Vocês chamam de ano, não é isso? É, isso aí, isso aí. Então, antigamente você era a sétima série. Você tá na sétima série. É, mais ou menos assim. É da puta. Não complica. É, não é a mesma coisa, chat. A sétima série é diferente, tá ligado? Porque tem nono ano e a gente não tinha nono ano. A gente tinha oitava série. Mas é isso mesmo. Eu sei porque eu dava aula em colégio e eu vi essa transição. No meu tempo, não era ano. No meu tempo era primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Chegava no inatava série, a gente saía do ensino fundamental e ia pro ensino médio. E aí era primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Entendeu? Então, a gente tinha pré, CA, primeira, segunda, terceira, quarta, fundamental, tarde. Aí vinha fundamental, manhã, quinta, sexta, sétima, oitava. Fechava fundamental, manhã, oitava. Começava médio, manhã, primeiro, segundo e terceiro ano. Mas por que mudaram? Meu irmão, você acredita que no tempo que eu tava estudando? Eu vou acabar essa carga aqui e a gente vai tá conseguindo fazer comboio todo mundo junto. O PF tá me alcançando, o PF tá me alcançando. Que porra é essa? O que é isso? O PF vai me passar. Não vai, não. Reduzir aqui. Que isso? É ele que tá na minha traseira? Ah, PF, agora você tá fudido, meu parceiro. Pode que acabou pra você. Eu peguei trânsito, quase bati. Você não vai. Você tá ligado que você não vai, né? Não pisca esse farol pra mim, não. Não pisca essa porra desse farol pra mim, não. Ele ficou. Ele bateu. Ele bateu! Ah, se fudeu. Ai, ficou de exemplo. Vocês viram no retrovisor? Pode terminar essa carga? Você já pega outra nessa cidade aí? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar uma carga menor pra todo mundo conseguir. Já tá quase acabando já, mano. Cara, ele abraçou o caminhão. Vocês viram, véi? Puta que o pariu, véi. Ó, chat, qualquer live pix, qualquer sub, eu, Peixão, consigo ouvir, tá? Cara, esse jogo é uma terapia, véi. Tô reduzindo, ô filho do cabrinho. Bugou o barulho do caminhão. Aí. Pior que ele bateu, mas continuou trembalando, hein? Tá quase acabando aqui, hein? 17 meses, esse desgraçado te amo, Gabudo. Obrigado, meu lindo. Tamo junto. Não tava no neutro, não. É só olhar a marcha ali, ó, do lado do caminhão, 11. Pior que o PF veio buscando. Tô chegado, hein? Tô chegado. Fala do homem, saia da frente. Exclamação rifa aí, galera. A gente vendeu sabe quantos bilhetes, mano, até agora? Chuta quantos bilhetes a gente vendeu da rifa. É, 20 centavos cada... A gente vendeu 30 e poucos mil bilhetes. Ah, eu não sei como é que tava, hein? É porque é 20 centavos, tá ligado, gente? Então tem gente que 1 real compra 5 bilhetes, tá ligado? Beleza. E tem gente que tá em primeiro. Comprou 800 bilhetes, mano. Uma pessoa só. Cheguei, hein? Preparem aí. Deu pro PF não, meu parceiro. Tá de bola. Chegamos, ó. Não consegui comprar menos de R$2,50. Cadê? Vamos lá. Level 2. O que que eu boto aqui, chat? Seu 007 mandou R$2. Reza a lenda que todo caminhoneiro é família do Chico Moedas. Alto valor. Botei. Vamos lá. Vamos ver aqui. Nessa cidade que a gente tá, nós vamos pegar... Amigo de Corno Manso mandou R$5. Gabi, meu amigo terminou com a namorada da vida real pra ficar com a web. Aí ele é o... Aí ele é o doido, né? Beleza. Laranja. Vamos levar laranja aqui, hein, galera? Transpec Laranjas 20T. Vilhena até Juína. Aham. Vambora. Tem como pegar o mesmo trabalho. Eu não preciso ficar procurando assim, não. É só no menu aqui e olhar. É, teve alguém que entrou aqui. Será que tem uns caras tiozão que jogam isso aqui? Eu tô teleportando pra eles. Programa de final de semana. Será que tem uns tiozão que jogam isso aqui, velho? E tipo assim, uns caras de 40 anos que o lazer deles é jogar o Aerotruck. Sabe? E aí você entra... Opa, Jorge, tudo bem? Como é que foi o trabalho hoje? Eu vi um cara de... Eu vi um cara que tem 55 anos que eu tô jogando isso aqui direto. Que isso. Tô esperando vocês aqui na frente. Tem uma caralhada de gente aqui, mano. Tem um maluco parado ali, ó. Vou esperar aqui no retorno. Alguém mora nesse lugar aqui, Vilhena? Cara, isso aqui é a cara do roubo, velho. Olha esse lugar, velho. Piloto JR. Piloto JR sou eu, papai. Pega a carga, mano. Tu tem o caminhão todo modificado, velho. Eu tenho o level 40. Eu jogo isso aqui direto, cara. Olha aqui o comboio. Agora eu quero ver. Eu jogo com o mod brasileiro, só que vocês tiraram os caminhões brasileiros. Aí pra me adiantar eu já tirei os mods do meu. Moleque mó nerd no Eurotrunk, né, velho? Caralho. 40? Level 40 é muito, gente? Eu não tenho noção, mano. Pegou essa bomba aí? Pegou essa bomba? Peraí que eu vou pegar a carga rapidão. Mas tem como scriptar e pegar level, não tem? Não, ele tá me ouvindo pelo som do live aqui. Mas pelo microfone eu falo não. Não, eu tô te ouvindo pelo PC. Não, mas eu tô falando pelo jogo também. É, chat, isso daí porque é de experiência pra vocês. Vocês não podem jogar, ninguém não pode apontar o dedo. Porque uma hora aí, ó. O Gabi zoava tanto o GF1, era rifa, rifa, rifa. Agora tá aí, ó. Desceu no fundo do poço, tá vendendo a rifa aí, ó. Pô, é uma CB, irmão. É, eu baque o turzinho. Eu tô em obra, né, gente? Eu tô em obra, caralho. Vocês têm que me ajudar também, mano. Tá vendo aí? Eu tô fazendo rifa, cassino. Tá foda, né? Tem que pagar a obra, né, mano? Tem o que fazer. Próxima etapa é o dar meu rabo. Opa. Já pode ir, já peguei a carga aqui. Pode ir. Vambora, hein? Mano, só você ter um caminhão modificado aqui nesse comboio, né? É, mano. Mano, o Eduardo tá aqui. Aí tá faltando. Eu vou esperar. Pode passar aí, Eduardo. Pode ir na frente aí. Vai, passa aí, linda. Bora, Eduardo, caralho. Lento, marcha lenta. O caminhão é lento, cara. Mano, teu caminhão é lento em tudo, velho. Bateu. Bateu. Vai, passa aí. Meu Deus do céu, mano. Cara, tu é horrível no volante. Deus que me livre, velho. Que Jesus tenha piedade de você e que você nunca seja aprovado na carteira. Mano, que ninguém te passe nessa carteira de motorista, velho. Deus me livre. Não, pode mandar cancelar, mano. Se eu descobrir seu CPF, vou mandar derrubar. Ê, estrada de barro à noite. Não, fim da picada. Agora é o PF, meu pai. Cadê o piloto, velho? Não, eu fui fazer um negócio aqui e já tô indo, cara. A gente tá andando aqui, pegando o barro aqui. Não, vai. Não, chega aí. Não, teu caminhão vai estar montado no turbo, então. Não é possível. Se você alcançar a gente... Aqui é 700 cavalos, filho. Não é 450, não. Não, não é possível. Não, isso aqui não é brincadeira. Cara, Eduardo, você é horrível, mano. Namora, você é péssimo. O que eu fiz, cara? Mano, você não consegue acelerar seu caminhão, velho. Olha isso. Um moleque de meu caminhão é uma porra de um Renault, cara. Porra, porra, caralho. Tu é... Mano, que bomba, velho. Caralho, estrada, uma buracada do caralho. Mano, 27 meses. Calma, calma, tô vendo. Como o tempo voa, tio. TNJ, Gab. Beleza. Polícia aqui? Irmão, isso aqui é controle de... Isso aqui é pra pegar a estabilidade no caminhão. Mano, essas estradas aqui, tá por caralho. O importante é que eu vou alcançar o PF. Eu tinha que ter dado uma freada irreduzida, só que eu fico querendo ir rápido. Se eu fizesse na vida real, eu morro. Tá tomando muito arrebite. Isso aí é louco. O PF agora tá com caminhão bom, não é possível. O menor ficou lá atrás. Não tô nem vendo mais o caminhão dele. Tô, tô tentando chegar. Tá difícil. Queria soltar um caminhão na vida real, irmão. Vocês ainda vão ver uma live minha andando de caminhão, cara. Opa. O problema é que esse carro meu é um modificado, ele fica pesado. Aí tem menos... Tipo assim, ele fica mais pesadão, aí não ganha muita velocidade. Tudo barra aqui, velho. Mano, por que que o caminhão do PF, ele tá usando cheat? Olha isso, mano. Ele tá usando cheat, velho. Ele tá usando cheat, certeza. Que isso, bicho. Eu tô vendo ele ali, mas eu não consigo alcançar ele, mano. Olha as vacas do chat aqui, ó. Cara, quem mora nesse... Gente. Olha, a placa do posto. Isso aqui não é asfaltado, irmão. Quem é o prefeito de Rondônia? Não. Quem é o prefeito de Rondônia, irmão? Está abandonado. É a próxima que eu pego a carga, porque eu consigo pegar a carga de longa distância. Mas os caras aqui não têm. Ah, é no... É a próxima que eu pego a carga, porque 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 eu pego a carga.